Mais uma vez, carícia Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Entrei-me quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar esse grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho e a tua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Entrei-me quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho e a tua boca pra beijar Mais uma vez Cariceia Cariceia